Isso é uma lágrima de vidro. Se sua cauda for quebrada, ocorre uma liberação intensa e imediata de energia. Ela é feita quando o vidro fundido é gotejado em água. É possível observar que o interior do vidro ainda permanece incandescente. Logo, a parte interna ainda se encontra parcialmente líquida. Já a externa, que foi rapidamente esfriada, está completamente solidificada. Isso gera uma tensão absurda dentro dessa lágrima. Isso porque ao se solidificar internamente, essa estrutura acaba contraindo, puxando a superfície que resiste à contração. Essa tensão se encontra distribuída na superfície da gota. E é um pouco contraintuitivo pensar que graças a isso, sua resistência chega a ser muito maior. À medida que o tamanho do vidro diminui, consequentemente a tensão também é reduzida. Podendo ser na cauda, facilmente quebrada. Esse rompimento faz com que as tensões de contração possam escapar. Logo, a gota inicialmente implode, que em seguida é ricocheteada pelos próprios vidros alcedores, dando uma explosão. Resinei a maior gota que consegui fazer. E o resultado é bizarro.